Novamente juntos, no Plantão de Resposta. Em pleno século XXI, ainda convivemos com tantos episódios de violência entre as pessoas. As religiões têm alguma responsabilidade sobre essa situação? Todos temos responsabilidade. Como nós dissemos, a própria sociedade, os dirigentes se descuidam da saúde mental. Quando você põe no filho, numa escola, ele vai conviver muitas vezes com um enfermo mental que o pai nunca viu, não percebeu, porque estava alheio, estava disperso. E nós falamos, não é só os pais com menos recurso? Muitas vezes, pais com bastante recurso, que estão alheios, não querem ver. Isso passa, não passa, às vezes aumenta. Então, desde muito cedo, tem que se observar as atitudes da criança. Elas refletem o grau de espiritualidade, o grau de saúde mental, o grau de educação. E tudo isso vai para a escola depois. Podemos apontar políticas públicas como falhas e insuficientes nesse campo? Porque se distraem, muitas vezes, em obras ineficientes. Tudo é válido, mas o ser humano vale muito mais. O ser humano vale uma vida. O trabalho que um espírito dá à espiritualidade para reencarnar, para vir aqui passear. Então, a administração pública se descuidou muito da educação. O religioso vai educar. O professor vai educar. E o pai vai ganhar dinheiro? Vai fazer o quê? Então, todos temos responsabilidade. Eu tenho, que estou falando com você. Você tem que me ouve. O outro, que é pai, o avô, o tio, todos, a família, todos temos. Única existência é suficiente para educar um espírito? A reencarnação explica isso perfeitamente. Como educar, numa só reencarnação, um espírito com tanta mazela? Por que é que o nasce? A ciência explica que os dois são saudáveis. Um é violento e outro não é tão violento. Ele não tem uma característica uniforme. O que é que podemos explicar? Só como reencarnação. Porque realmente não há explicação. Muitas vezes, nascido no mesmo lar, um irmão violento e outro manso e pacífico. Então, a reencarnação é uma lei sublime de Deus. É para nos dar explicação, em casos como estes, obscuros à nossa decisão. Quais perspectivas de futuro podemos ter diante de comportamentos tão distantes para uma convivência de paz e harmonia entre nós humanos? Educar-nos. Agora, se o pai não é educado, a família não é educada, como a criança pode ser educada. Então, muitas vezes exigimos da educação da criança, do adolescente. Mas e o pai? O que é que está fazendo este pai? Como é o pai? Então, ninguém pode educar. Para quem não tem educação... Então, a educação hoje está atrasada. Mas atrasada há décadas. Não é hoje. Atrás. Então, hoje, até o meio de comunicação começou no intuito de ser vender, ganhar. Mas precisa educar. Mas como saber educar se ele tem outro tipo de investimento? É ter. Ter. Não ser. Então, olhar na educação de toda a tecnologia moderna, se a educação está envolvida para ser ou para ter. Isso é que é importante. Aí entra a violência. Por que você tem e eu não tenho? Eu tomo de você. Porque eu tenho o direito a ter. Então, é difícil. Estamos caminhando lentamente. Então, qual é a melhor forma de educarmos esses nossos sentimentos ainda tão primitivos? Pensar que nós não vivemos uma só existência. Nós temos que nos educar para viver bem. Porque os bens materiais são importantíssimos. Mas eles é que ficam. E a vida é eterna. Quem não pensa na vida eterna, só se educa para esta. Então, eu tomo de você porque eu não tenho. E eu tomo do outro que tem mais. Nós temos que nos educarmos para sermos. Termos é importante. Mas ser é mais importante que ter. Quem não tem a educação não é nada. Então, espiritualidade tem tudo a ver com a educação moral. É isso? Sem dúvida. A educação de sentimentos. A educação moral. Jesus veio para isso. Ele nos deu as regras. Exatamente. Você não precisa ser mendigo. Mas também não precisa ter a doença do ouro. É um desespero. É uma angústia. Eu tenho que ter. Se não tem, eu tomo. Eu roubo. Eu mato. Então, eu tenho que ter. Não ser. E eu tenho que ser. Se tenho, que seja ganho honestamente. Essa crise de valores morais que estamos vivendo, isso é novo ou sempre existiu na história da humanidade? Como enfrentar isso? Sempre existiu. Mas o progresso trouxe muito mais facilidades. Esse que é o problema. Quanto mais o progresso chega primeiro, do que realmente a condição da pessoa do crescimento espiritual. Então, ele age do progresso para ter. E é muito importante. Nós vamos... Este século trouxe o meio da comunicação muito valioso para nós. É rápido. É ágil. É importante. Mas se ele não está analisado, ele vai trazer malefícios muito grandes. Exatamente. Porque ele estimula a criança ou adolescente que tem acesso à comunicação e não tem um bom acesso à educação. Tem que se educar muito cedo. Se educar bem. Isso não pertence só ao professor. Põe-o na escola. Mas a gente vê que hoje a má educação reflete em todos os meios administrativos até. Falta educação. Boa e correta. Qual o papel, então, da vinda de Jesus na educação moral da Terra? É importantíssimo. Ele conviveu com doze apóstolos. Uns eram ignorantes, a maioria. Pescadores, pessoas de pouca cultura, outros de cultura mais avançada. E como é que ele conseguiu conviver com doze apóstolos, mostrando como é o educador. Conviveu com os povos. Nasceu num país onde ele precisava realmente deixar o seu evangelho. Está custando, porque nós devemos que o evangelho de Jesus, ele é recente, perto da evolução do planeta e da vida do planeta. Ele reencarnou para deixar o seu evangelho, mas o evangelho de Jesus, muitas vezes mal entendido, pior interpretado, traz muitas vezes aos dirigentes ganhos financeiros. E Jesus nasceu e viveu exatamente sem ter onde encostar a cabeça. Então, começou que os religiosos deturparam sua mensagem. E o Espiritismo? O que o Espiritismo nos traz para auxiliar nessa educação moral? Estudar. Estudar o evangelho de Jesus. Ele deixou o manual. Ele deixou a educação. Muitas vezes a pessoa ouve o pastor pregar. Quanto mais você der, mais você recebe. Jesus dizia ao contrário. Então, muitas vezes ele ouve o padre falar ou o espírita. Tem que estudar, tem que se educar, tem que conhecer. Então, você conhece o pastor, mas conhece o pastor atual. Não o pastor de almas, que é Jesus. Estude o evangelho de Jesus. Estude, claro. Se possível, os quatro evangelistas. Estude todos os evangelistas, se possível. Por que a igreja só escolheu quatro? Mas, ouve mais. Quais eram? O nome dos apóstolos. Nós temos que estudar. Estudar e nos prepararmos. Então, superar vícios e acumular virtudes, um comportamento que estamos vendo tão distante hoje em dia, estamos nos afastando dos nossos objetivos como espíritos criados para evoluir no bem? Nós não nos afastamos. Nós, muitas vezes, nós temos e estamos paralisados. É como se tivéssemos uma paralisia espiritual. A gente vem ao planeta e se deslumbra nos prazeres que ele pode dar. E se esquece a que veio. O mundo espiritual manda o espírito à terra. Não é só para gozar dos prazeres da terra. Então, o pessoal se perde em vícios e prazeres. Sacrifício, quanto menos, melhor. Então, nós não estamos pior. Mas que estamos mais ou menos paralisados, isso é verdade. Qual a mensagem, então, ou conselho, ou referência que pode nos deixar nesse campo da educação do espírito à luz do evangelho de Jesus e da doutrina espírita? Saber o que nos dá prazer e que esse prazer enriquece ou não. O pessoal está se perdendo na terra pelo prazer. E muitas vezes esse prazer nos leva a uma derrocada de uma vida. Então, a criatura, ela desbarata uma existência pelo prazer e não se educa. A gente observa noites a fim um adolescente bebendo e no prazer de passar uma noite, mas não tem o cuidado de pegar um livro e estudar e ler e se educar. Muitas vezes o prazer de ter um objeto, uma roupa nova, uma coisa, o prazer fala mais alto que a obrigação. Então, nós temos que nos educar exatamente na educação espiritual. Até pra sermos educadores bons, nós temos que nos educar. Mas o que nós percebemos é que cada vez mais nós vemos que o educador se afasta de suas obrigações. Por temor, por comodidade, não. Nós temos que enfrentar. É o momento. É a época. Vamos enfrentá-la com coragem e com espiritualidade boa a nosso favor. Até a próxima vez, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto